O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, despachou o pedido de interpelação judicial impetrado por dois deputados federais contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. No processo, os deputados federais Reginaldo Lopes e Zeca de Seu, ambos do Partido dos Trabalhadores, alegaram que, em uma entrevista, o governador de Minas Gerais teria questionado a conduta do governo federal e dos representantes dos demais poderes da República durante os ataques contra o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, realizados no dia 8 de janeiro. De acordo com o pedido de interpelação judicial dirigido ao STJ, Zema teria afirmado que as autoridades trabalharam para que os ataques ocorressem e, assim, pudessem, como vítimas, obter supostos ganhos com a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Os deputados sustentam que, nas frases ditas pelo governador de Minas Gerais, há elementos tipificadores de crime contra a honra dos interpelantes, bem como diversas outras autoridades. Nesse sentido, segundo os parlamentares, a fim de preparar ações civil e penal contra o governador, eles pedem a notificação de Zema para que esclareça eventual erro de expressões ou sua equívoca destinação nas supostas acusações. Segundo o ministro Og Fernandes, no caso, não há pedido de eliminar para justificar o processamento do pedido de regime de plantão. Com isso, a interpelação judicial foi distribuída para a relatoria do ministro Humberto Martins na Corte Especial para ser analisada após o recesso forense.